11h47, atenção, Grande Florianópolis tem operação em andamento, operação policial em Florianópolis para combater o tráfico de drogas. É sim, Fernando, a Polícia Civil cumpre 18 prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão no bairro Monte Cristo, na localidade que é conhecida por Pasto do Gado. É mais uma etapa da Operação Voizin, só na manhã de hoje 10 pessoas foram presas, sendo uma delas em flagrante. Outras três fases com cumprimento de mandados judiciais já foram feitas na região desde o início da investigação que começou no ano passado e descobriu a atuação de duas organizações criminosas que estariam agindo nessa comunidade. Portanto, ainda está em andamento no dia de hoje.